Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlogzinho que eu gravei pra vocês, tá? Do meu dia. Espero que vocês gostem, vamos lá. Gente, acabou de tirar aqui um shortinho que eu comprei na Marisa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha o que veio de brinde. Sazão, tempero para pipoca. Olha que legal. Nunca tinha recebido esses brindes, assim, desse tipo. Da última vez que eu comprei na Marisa, eu recebi um hidratante para o rosto. Aí eu vou abrir aqui o shortinho e vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Ó, tamanho G. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui também pra mostrar. Gente, ele é assim, ó. Nesse estilo tie-dye, né? Que tá usando de um paninho tipo moletom. Acho que é moletinho que fala. Tamanho G e ele custou R$69,00. Ó, um paninho bem gostoso. Laurinha tá aqui. Ó, Lala. Fala oi. Oi, moleque. Fala oi, assim, ó. Lala. Oi. Então é isso, pessoal. Então, gente, tá chovendo, olha. Delícia de tempinho. Comenta aí nos comentários se tá chovendo na cidade de vocês, tá? Ó, eu coloquei minhas plantinhas aqui, minha sabambaia e essa outra peperômia pra tomar uma chuvinha. Olha como elas estão lindas. Agora, pessoal, eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha, ó. Olha. Tem uma baguncinha aqui. Eu vou organizar junto com vocês. Uma baguncinha aqui. É uma baguncinha aqui. Se inscreva no canal 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 Agora aqui Peguei uma bacia Vou colocar Uma xícara e meia de flocão Vou pegar aqui meia xícara de água Vou dar uma xícara de açúcar Duas caixinhas de creme de leite E agora, e agora uma colher de fermento, gente Uma tampinha, ou uma tampinha E é só isso, tá? Olha só, gente, agora é só levar pro forno, tá? Aí por uns 40 minutinhos a 200 gramas, então, gente, enquanto o bolo tá assando, coloquei o shortinho Que eu comprei pra vocês, ó, que eu comprei pra vocês, ó, que eu comprei pra vocês verem, ó, é, fortinho de ficar em casa mesmo Bem confortável Bem confortável E aí E aí E aí Pessoal, ele fica um bolo bem maciozinho por dentro Olha só Bem um bolo bem maciozinho, tá vendo? Hum, que delícia Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique no gostei Se inscreva no canal E até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho